Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, carreira única, tá? Pra fazer ele, eu vou utilizar a linha Anne, Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e vou trabalhar com um paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixar teu like pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. Agora, bora pra aula! Pessoal, vou começar aqui com o caseado normal, tá? Eu venho aqui, subo até a lateral, laço a linha na agulha aqui, faço duas correntinhas pra chegar no meu canto, e aqui eu vou fazer um ponto baixo no próprio paninho. Eu quase não tenho mais fio aqui pra botar no paninho, mas eu vou fazer o ponto baixo aqui igual. Assim, aí eu subo aqui com quatro correntinhas, tá? Três, quatro, aí laço a linha na agulha e venho nessa primeira correntinha e eu vou fazer três pontos altos dentro dela, tá? Aqui, um... Não reparem nas minhas unhas, tá? Tá horrível, eu sei, mas eu não tô tendo tempo pra arrumar elas. Um, dois... Aqui, dois... E três. Então, laço a linha na agulha agora, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto alto. Tá? Fiz isso, faço três correntinhas de novo, laço a linha na agulha. Venho aqui, ó, uso esse ponto alto, esse espaço do ponto alto como base e faço três pontos altos, tá? Um... Dois... E três. E aí, eu deixo mais ou menos um centímetro, um centímetro, um centímetro e meio de distância, venho no paninho e faço mais um ponto alto, tá? Nosso pontinho ele vai ficar assim, tão vendo? Então, de novo, subo agora com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois... E três. Laço a linha na agulha, deixo mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio, depende de como ficar o teu ponto, e faço um ponto alto aqui, tá? Assim, ó, pra ele ficar bem afastadinho, não fica tão juntinho, tortinho aqui, que o ponto não fica inteiro, tá? Mais uma vez, subo com três correntinhas, vou fazer até formar quatro desses desenhos aqui, desse motivo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um... Dois... Três... Laço a linha na agulha, deixo o espaço, então, necessário aqui e faço ponto alto. Tô gravando à noite e parece que tem mais cachorros de noite, porque eles não param quieto, eles veem qualquer coisa e fazem barulho, tá? Então, desculpa aí, mas... Pra não parar de dar vídeo pra vocês, entregar vídeo pra vocês, vou ter que fazer isso por enquanto. Agora, ó, eu vou virar o meu trabalho aqui, vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? Só pra chegar ali até aquele topinho. Então, vou fazer três correntinhas e pulo pro próximo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo pro próximo aqui e faço um ponto baixo. Mais uma vez, faço três correntinhas, pulo pro próximo e faço um ponto baixo. Ficou assim, tá vendo? Agora, eu viro o meu trabalho novamente. Subo aqui com três correntinhas, laço a linha na agulha e aqui, dentro dessa primeira agulha, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, eu laço a linha na agulha e pulo pra próxima aqui e faço um ponto alto. Fiz isso, agora eu vou subir com três correntinhas aqui. Vou laçar a linha na agulha e vou usar esse ponto alto como base e vou fazer três pontos altos aqui, tá? Um. Dois. Três. Tá ficando assim, tão vendo? Agora, eu laço a linha na agulha, pulo pra essa próxima argolinha aqui e faço a mesma coisa. Faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no finalzinho desse aqui e faço um ponto alto também. Ó, tá ficando assim, tão vendo? Agora, eu vou fazer o último desse aqui, tá? Então, eu venho aqui, subo com três correntinhas, que nem a gente fez os anteriores. Laço a linha na agulha, venho aqui por trás do ponto alto e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui de antes, ó, e faço um ponto baixo. Concluindo assim o nosso motivo. Ele ficou assim, tão vendo? Bem bonitinho, né? Um motivo simples e bem bonitinho, bem facilzinho de fazer. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e três correntinhas. Duas, três. Aí, eu volto aqui, ó, na... Deixo aquela uma sobrando, volto aqui na primeira das três e faço ponto baixo, formando picô. Eu faço mais uma correntinha, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, e faço um ponto alto no meu tecido. Eu vou deixar esse espaço de intervalo entre um motivo e outro, tá? Só pra eles não ficarem se sobrepondo, pra que eles apareçam bem, tá? Então, agora, eu já começo a fazer de novo, que nem aqui, tá? A partir daqui, eu vou fazer quatro pontinhos assim. Vou fazer aqui com vocês. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos, né? Um. Dois. E três. Laço a linha na agulha, deixo o espaçamento necessário aqui e faço um ponto alto. Assim. Faço mais três assim, tá? Três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço ponto alto. Mesma coisa, subo com três. Faço três pontos altos por trás desse ponto alto que a gente fez no paninho. Dois. Três. Laço a linha na agulha, venho aqui, deixo o espaço necessário. Ponto alto de novo no meu paninho. Tá? Ó, tem três aqui. Temos que fazer mais um, né? Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço o três pontos altos. Dois. Três. Então, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Aqui assim. Ó, tá ficando assim, tão vendo? Agora, viro o meu trabalho novamente. Faço duas correntinhas. Pra chegar até aqui, ó. E faço um ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui e faço ponto baixo. De novo. Uma, duas, três. No próximo aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. No topinho do próximo aqui, um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Subo aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos dentro. Isso é o primeiro intervalo. Um. Dois. E três. Aí, laço a linha na agulha. Venho pro próximo intervalo, faço um ponto alto. Subo aqui com três correntinhas. Três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui por baixo desse ponto alto. Vou fazer os três pontos altos usando ele como base. Um. Dois. Vou soltar um pouco a linha aqui. Três. Aí, laço a linha na agulha. Pulo pro próximo aqui, intervalo. E faço um ponto alto. Subo com as minhas três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço três pontos altos usando o ponto alto como base. Um. Dois. E três. Laço a linha na agulha. Venho aqui no finalzinho do meu ponto. Mesma coisa, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço os três pontos altos usando o ponto alto como base. Dois. Três. Aí, né, aqui, no finalzinho desse ponto do nosso primeiro, lá, venho e faço um ponto baixo. Tá pronto, mais um motivo. Deixa eu tirar a linha daqui pra ficar fácil de enxergar. Ó, ficou assim. E vocês vão seguir fazendo pra terminar com um pontinho assim, tá? Chegar o finaleiro, vai terminar assim também. Só deixem esse intervalo pra que eles não fiquem sobrepostos um ao outro, tá? Então, o vídeo de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar. E até o próximo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.